Eu quero falar sobre essa questão que envolveu a exoneração do deputado apóstolo Ezequiel Teixeira da Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou falar dois erros que foram cometidos pelo governador. Antes, quero ser bem honesto, eu tenho relacionamento pessoal com o governador, ele nunca perseguiu a comunidade evangélica, não tem nenhuma atitude dele contra nós, mas nessa questão ele cometeu dois erros e eu vou mostrar. O primeiro erro, eu boto aqui a mão em cima da bíblia para desafiar alguém a dizer que eu estou mentindo. Põe a mão em cima da bíblia e diz que eu sou mentiroso. Quando o apóstolo Ezequiel foi nomeado secretário nessa pasta, eu falei no Verdade Gospel que ele estava indo por um acordo político para favorecer o governo contra o impeachment da Dilma numa guerra política no PMDB pela liderança. Ele foi puxado para ser secretário porque o suplente dele, o Atila, que é vereador no Rio, ia assumir o cargo dele, suplente pelo PMDB. Então ele fez o acordo para ser secretário para favorecer. Eu podia até ter ficado calado nisso, é bem verdade. Eu sou amigo de Ezequiel há mais de 30 anos, mas eu estava tão indignado pela perseguição que esse governo vem fazendo comigo que ao ver Ezequiel favorecer esses caras contra o impeachment de Dilma, eu fiquei doido e acabei falando que eu podia até ter ficado quieto. Mas isso não é mentira. Toda a imprensa, pega o jornal lá de dezembro, toda a imprensa noticiou isso e todo mundo sabe. E como é que foi feito o jogo? Eduardo Cunha, que é um cara sagaz, não deixou o Atila assumir dizendo que ele era vereador, primeiro que tinha que se descompatibilizar com o vereador. Uma semana depois, o Atila assumiu, porque ganhou por força de eliminar no Supremo, e ficou lá até a votação agora que acabou de acontecer, favorecendo o candidato do governo na liderança do PMDB. Isso aqui é uma verdade. Lamento, não dá para negar. Isso aqui é uma verdade. Um erro de ter feito isso. Eu não estou negando aqui que Ezequiel, como deputado, possa negociar politicamente. Eu não tenho nada com isso. A minha questão aqui não é essa. É um direito dele. Só não venham negar a verdade. Mas é um direito. Qual o lado que você quer apoiar? Não estou aqui para negar nada. É um direito. Mas eu estava muito indignado. Como é que a gente pode favorecer? Então ele foi ser secretário por causa disso. Agora vem o segundo erro do governador. Exonerar o Ezequiel da maneira que foi exonerado. Aí não, pega leve. Vamos devagar, que aqui não tem idiota. Quer dizer então que ninguém agora pode fazer nenhuma crítica ou levantar nenhuma tese sobre a prática homossexual. É um comportamento. Me diz aí qual é a área da ciência que prova que o cara nasce gay ou que existe uma natureza homossexual. Que papo é esse? Constituição, artigo 5º. Ninguém pode ser sexiado por convicções políticas, religiosas e filosóficas. Que papo é esse? Que conversa é essa? E quem plantou na imprensa a conversa de cura gay foram os ativistas gays por ocasião daquela demanda do Conselho de Psicologia. Não fomos nós evangélicos que falamos isso? Porque pra mim não tem cura gay, que não é doença, é comportamento. Mas se alguém fez alguma comparação, onde é que está o pecado? Onde é que está o crime? Que papo é esse que não se pode criticar um comportamento? E a maneira que ele foi exonerado quer dizer que a Secretaria de Direitos Humanos virou feudo do ativismo gay? Eles agora são os tentáculos e os detentores dos direitos humanos? E que ninguém pode criticar esse comportamento? Se critica tudo nessa nação, mas se falar de gay é errado, é crime? Que papo é esse? Que liberdade de expressão é essa? Não concordo com a maneira que o deputado Ezequiel foi exonerado. Fica aqui o meu protesto vemente. Reconheço que o governador sempre foi amigo da comunidade evangélica, mas errou, e errou feio. Um, de colocar ele como secretário da maneira que foi. Outra, de exonerar da maneira que exonerou. Está errado. Eu tenho liberdade para criticar qualquer comportamento e ser criticado. Que papo é esse? A imprensa nem observa. E outra, O ativismo gay crê que o camarada pode deixar de ser gay e eu provo. Eu tive muitas discussões onde o ativismo gay dizia que o cara nascia gay e está acabado. Agora, gente, a imprensa não observa. O ativismo gay defende a ideologia de gênero. Sabe o que é ideologia de gênero? Ninguém é masculino nem feminino. Você é o que você quer ser na hora que você quer. Quer ser homossexual? Ou seja. Quer ser hétero? Ou seja. Então pode mudar. Eles mesmos não sabem o que querem. E nós não podemos cair nesse joguinho sujo de perseguição, de cristofobia. Fica aqui o meu protesto. Eu tenho dito. Deus abençoe você.